Olá amigos do YouTube, tudo bem? Sejam bem vindos ao meu canal Amorquídeas Eu estou aqui há uns dias que eu não faço um vídeo, né? Fazer um vídeo aqui rápido aqui para vocês Peço desculpas porque eu estou trabalhando bastante até de noite Então está meio difícil de estar gravando vídeo Eu estou mostrando minha cataceto aqui que floriu Eu fiz esse vaso de tronco de coqueiro Coqueiro seco, já estava morto já, só estava o tronco caído no chão Aí eu cortei um pedaço dele, cavoquei em cima aqui E plantei o cataceto aqui nele Usei o próprio substrato do tronco do coqueiro Para plantar o cataceto, ele adorou Olha como que está aqui As flores da cataceto E está vindo outra arte pequenininha aqui, como vocês veem Eu amo essas flores da cataceto, gente Aprecio muito elas E está tão bonito que eu estou aqui para compartilhar com vocês também Essa beleza Maravilhosa Terminou de abrir hoje As flores grandes Bem grandes mesmo Tem uma ideia aqui, olha o dedão aqui Olha Ela fica bem aberta mesmo As flores bem bonitas Folhas bem viçosas E é isso aí, gente Que eu queria estar mostrando para vocês hoje Se você gostou do vídeo, deixa um like E se não é inscrito no canal, se inscreve Muito obrigado a quem já está inscrito O canal está crescendo Mesmo eu não estar postando vídeo O canal continua crescendo E eu não esqueci de vocês não, gente Estou aqui gravando aqui Mostrando aí um pouquinho para vocês E é isso aí, gente Logo logo eu mostro mais novidades Que tem bastante Vou deixar para o próximo vídeo E é isso aí, gente Até o próximo Fiquem com Deus aí Um abraço a todos É isso aí, gente E é isso aí, gente E é isso aí, gente Obrigado.